Oi meu gente, olha essas caixinhas aqui, eu gosto de sentar rente para a parede, aqui vai a azuleja, ela vai ficar um centímetro para dentro, aqui gente eu gosto de deixar as caixinhas tudo para dentro, um centímetro, aqui quando eu vou, primeiramente quando eu chego na obra, eu bato uma amestra em cima, outra embaixo, em cada canto, e estico uma linha para me usar uma régua, para me colocar essas caixinhas tudinho, para ficar um centímetro, para dentro, porque gente, é muito frio, se você, se olha só, se olha aqui, vou mostrar para você aqui, se você tiver uma caixinha muito rente, olha só, está vendo, olha o monte de fio que tem aqui, na hora que ela se for pôr isso aqui gente, vai ficar, olha, a caixinha não quer entrar, então essa caixinha aqui, olha, e ela já está mais funda, quase um centímetro, certo? Aqui gente, aqui tem parafuso gente, regulador, certo? Se a caixinha fosse dois centímetros mais fundo, o que que acontece? Seria melhor, aqui tem parafuso até de três centímetros, aqui ó, eu vou, regulo aqui ó, olha só como está ruim, eu regulo aqui ó, certo? E aqui está ruim de entrar demais ó, entendeu? Porque muito fio ó, 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 aqui ó, aqui vai com a tampinha por cima, se é isso, você viu como, 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 como está ruim ó, vai encaixar aqui certinho ó, entendeu? Aí, depois, vai vir a tampinha por cima, se essa caixinha fosse mais funda, não estaria tão difícil de entrar, certo? Então assim, eu não gosto de deixar a caixinha rente assim ó, não gosto, certo? Muitas das pessoas falam que é bom, mas eu não gosto, olha só aqui gente, por que que eu não sei, aqui ó, olha minhas caixinhas aqui ó, todo mundo livre aqui ó, eu bato livre aqui ó, certo? São todo mundo livre aí ó, todas, eu bato livre, eu bato livre, põe a régua, olha aqui o nível aqui ó, todo mundo livre, todas, certo? Olha aqui ó, mais aqui um, umas caixinhas aqui ó, essas caixinhas aqui gente, quando eu cheguei, isso aqui já estava revocado, essa área aqui ó, eu tive que cortar tudo aqui ó, gente fica terrível esse negócio de pôr caixinha depois, você fica, você fica, você fica os canduíte balançando, pegando na régua, portanto, as caixinhas já estão colocadinhas, você tampa as caixinhas e vem, na hora se acaba, aqui ó, essas caixinhas aqui ó, essa aqui já estava com os fios ó, suja tudo os fios ó, é difícil você pôr pra dentro, certo? O que é que acontece? Olha, fica tudo marcado, essa marca aqui, tem patrão que não quer fazer grafiado, não quer pôr azulejo, vai só pintar, olha, olha, a parede, olha, lá eu coloquei caixinha, tive que cortar, certo? Lá estava o fio pendurado, certo? Quer dizer, tinha que enregaçar tudo aqui a parede, certo? Mesmo eu caprichando tudo, olha só, ficou linsinho, mas mesmo assim fica mancha, na pintura, é assim ó, caixinha pra todo lado aqui ó, olha o monte de fio que tem aqui gente, olha ó, pra você colocar, aqui ó, pra você, a caixinha tá rende aqui, certo? A caixinha tá rende ó, pra você conectar, depois você tem que empurrar lá pra dentro ó, se essa caixinha tivesse mais fundo, era bem mais fácil, então gente, caixinha de luz, é assim, não sou eletricista, mas o padrão, eu tenho um vídeo, foi Deus que me deu, eu monto o padrão, deixo tudo pro eletricista, se a gente quiser com os fios puxados, eu só não ligo os fios, porque eu não fiz curso e eu só gosto de fazer as coisas quando eu sei, o que vocês estão vendo, eu mostro, é porque eu sei, certo? Eu aprendi 20 anos, alguém me ensinou, certo? Mas é assim, o meu suscrito, um abração, aqueles que estão chegando agora, é isso aí mesmo, Zé Maria Lima fala muito, Zé Maria Lima explica, Zé Maria quer que vocês aprendam, certo? Deixa o suscrito pra lá, deixa ele se virar, vamos lá, vamos comigo, foi! Tchau, tchau!